Já arranjou muito bem E como é bom de ver Não podia esquecer Os seus óculos de sol Que leva para chorar Uh-uh-uh Sem ninguém ver Para não dar Uh-uh-uh A perceber Para ocultar Uh-uh-uh O seu sofrer Pois eu sei que te he de encontrar Talvez deitado à beira-mar Com outro ao lado E vai passar A tarde a chorar Já pensei não sair Mas onde é que eu hei de ir Com este calor O que é que eu hei de fazer Para não ter que te ver Com o teu novo amor Ver-te hei com certeza Mas eu peço à tristeza Um pouco de controle E pelo sim, pelo não Ela vai ter sempre à mão Os seus óculos de sol Que leva para chorar Uh-uh-uh Sem ninguém ver Para não dar Uh-uh-uh A perceber Para ocultar Uh-uh-uh O seu sofrer Pois eu sei Pois eu sei que te he de encontrar Talvez deitado à beira-mar Com outro ao lado E vai passar A tarde a chorar A tarde a chorar Vai chorar Uh-uh-uh Vai sofrer Uh-uh-uh Vai chorar Uh-uh-uh Uh-uh-uh